com uma referência a esse facto. As reformas que têm ocorrido em Portugal nas últimas décadas, como todos sabem, são, de certo modo, controvertidas. Há quem ache bem, há quem ache mal. A única que é unânime, acerca da qual toda a gente está de acordo, é esta do Estatuto de Autonomia das Ilhas Açorianas. Não há dúvida de que este novo regime jurídico veio permitir progressos que todos, todos os portugueses de há muito desejavam. A cidade de Ângara foi, durante o século XV, XVI, XVII, XVIII, parte do XIX, a capital histórica do arquipélago dos Açores. Por isso, é ainda hoje um verdadeiro álbum de recordações históricas. Tive dificuldade em escolher, em selecionar, os assuntos, não digo mais importantes, mas talvez que possam interessar mais num programa desta natureza. Escolhi sete, sete e daí o título do programa. Sete histórias de uma vez. Previ no jato que nem tudo são histórias. Primeiro é Ângara. Ângara e um aforismo. Há um aforismo, uma maneira de dizer do povo, que diz que vale mais a quem Deus ajuda do que a quem muito madruga. Mas Ângara desmente esse aforismo. Sem dúvida, Deus ajudou a Ilha Terceira. Nos Açores, não há portos naturais, a não ser este. Aqui, na Terceira, há esta reentrância profunda e apertada. Ângara. Ângara quer dizer isso mesmo. Esta Ângara, que foi, realmente, o grande porto, durante os séculos das navegações à vela. Bom, parece que Deus ajudou Ângara, mas como as outras cidades não tinham portos naturais, tiveram que construir os seus portos artificiais. Madrugaram. E o que se viu é que mais vale a quem muito madruga do que a quem Deus ajuda, porque a cidade de Ponta Delgada, em virtude do seu magnífico porto artificial, tornou-se rapidamente o grande centro das atividades económicas do arquipélago que hoje é. Os inícios do povoamento da Ilha Terceira estão ainda cobertos de mistério. Sem dúvida, que o primeiro senhor da ilha era um sujeito chamado Jacume de Bruges. Jacume é um nome muito corrente na altura. Jacume é o mesmo que Jaime, é o mesmo que Tiago, é o mesmo que Diogo. O facto de lhes chamarem de Bruges significa que ele seria realmente Flamengo. Flamengo. E isto está ligado com a lenda dos Flamengos nos Açores. Eu já aqui há uns anos, vim aqui fazer um programa e disse isso, a lenda dos Flamengos nos Açores. Nessa altura pedi desculpa. Disse, vocês desculpem, eu digo lenda, digo lenda, porque isso não tem nenhum fundamento histórico. E tenho que dizer lenda, mas peço desculpa, porque sei que vocês, sei que vocês julgam que é verdade. Bem, penso que hoje, uns anos depois, já não há razão nenhuma para pedir desculpa. na Portugália, pediram a um grande historiador, ao Charles Verlinden, um grande historiador belga, um estudo sobre os Flamengos nos Açores. E ele acabou definido com isso. Claro que não houve nenhuma colonização flamenga nos Açores, e os Açores foram feitos por portugueses. Mas, em todo caso, houve Flamengos. Por exemplo, este homem que veio para aqui, o tal Jacome, era Flamengo, e outros importantes eram Flamengos. E a certa altura, isto é que tem graça, houve mesmo uma tentativa de recrutamento de gente na Flandes. O que se passava era isto, é que ao passo que a Ilha da Madeira tinha sido um louvar a Deus de dar dinheiro. Os portugueses chegaram lá, e aquilo, como dizia um cronista, era a terra da promissão. Há um que até diz que aquilo, as rezes, ainda mamavam e já pariam. Foi uma coisa fabulosa, e aqui não era assim. Estas ilhas eram vulcões, a terra era muito dura, era preciso, primeiro, romper a força do ferro, buracos na terra, para meter o... E não havia mão de obra para isso. Não havia. Então há uma tentativa de recrutar gente que viesse para aqui, realmente na Flandres. Há uma notícia que julgo que é que se deve seguir, que é o relato do Valentim Fernandes. Dizia-lhe que em 1477 e será mais ou menos isso, em 1777. Um tal Frei Pedro, um franciscano, foi à Flandres falar com a Duquesa, a Dona Isabel, como sabe, era portuguesa, e que a Dona Isabel o pôs em contacto com um tal Joste de Guteran, um fidalgote pobre, arruinado, que precisava de se arrumar de qualquer maneira, e que o Frade convenceu o Dutra a vir para os Açores. Naturalmente contou-lhe maravilhas, disse que aqui era um céu aberto, havia prata e havia estanho, disse que eram as célebres Ilhas do Açúcar portugueses, que era mentira, as Ilhas do Açúcar era a madeira, mas enfim, o Dutra lá conseguiu arranjar 15 companheiros que vieram com ele, é que lá vieram e ao fim de uns meses, parece que de um ano, tinham gasto tudo quanto traziam, a terra aqui é muito dura e os colónios, eram 15, revoltaram-se contra o Jost von Dutra, revoltaram-se, ele teve que fugir para Portugal, chegou lá, o rei entregou-lhe forças para ele vir aqui e dominar a rebelião e agora aqui uns dizem que os levou presos para Lisboa, outra fonte diz que não, que os convenceu a pegar na enxada e a cavar rudemente a terra, até um desses 15 homens foi justamente o que introduziu a cultura do pastel nos Açores, mas a isso se reduz aquilo que depressa se transformou numa lenda, a lenda de um primitivo povoamento flamengo dos Açores, uma lenda que hoje está inteiramente desacreditada, mas eu sei como nasceu. Aqui a este sítio chamavam o Porto das Pipas, Porto das Pipas porque havia sempre grandes pipas onde faziam aguada os navios que acabavam de atravessar o Atlântico ou que iam iniciar a sua viagem. E com este lugar está relacionada uma história uma história importante. Foi aqui que chegou Vasco da Gama depois da viagem da descoberta do caminho marítimo para a Índia porque no regresso o irmão Paulo da Gama adoeceu gravemente. É preciso saber que quando o navegador fazia um descobrimento importante tinha direito a alvísceras. Alvísceras era o que ele reidava por ter sido atingido o objetivo procurado. Imaginem a importância das alvísceras por ter sido descoberto o caminho marítimo para a Índia que era a grande corrida do século. Portugal e Castela empenhavam-se à procura do caminho marítimo para a Índia. Tinha havido aquela viagem do Colombo. Claro que todos queriam ser os primeiros a chegar. Na história do Colombo é engraçado a luta a luta de morte porque ele trava com o outro piloto o Pizón o Pizón queria chegar primeiro para ser ele a receber as alvísceras. Colombo queria aprender e acusou de tudo para chegar primeiro o Colombo. Com o nosso baixo da gama passa-se isto. Na viagem do regresso o irmão Paulo adoece gravemente. Quando chegam aqui à latitude dos Açores Paulo parece moribundo e então Vasco da Gama não pensa mais nas alvísceras. Pede a um outro piloto que trazia outro navio Nicolau Coelho olha navega tu para Lisboa eu fico aqui na ilha terceira porque primeiro que tudo está a vida do meu irmão. lançou ferro aqui nestas águas onde eu estou levou o irmão já numa padriola subiram aquela ladeira levou-o ainda até um convento onde durante alguns dias o trataram mas era tarde demais. Foi aqui que expirou Paulo da Gama um esquecido descobridor do caminho marítimo bradilhas hoje nem sabemos em que se o enterraram mas já uma vez disse isto aqui e hoje repito Vasco da Gama demonstrou que não se esquecia daquela frase do Evangelho quem disser que amar Deus e não amar a seu irmão é mentiroso. a viagem de Vasco da Gama como a viagem do Cristóvão Colombo vieram revelar toda a importância que as ilhas dos Açores tinham para as comunicações entre os continentes reparem que os Açores ficam quase a meio caminho entre Europa e América quem vinha do velho continente e ia para o novo tinha aqui ilhas onde meter água fresca onde desembarcar os doentes onde renovar os vivres mas a escala servia também para quem ia para o Brasil para quem vinha da Índia os Açores tornam-se então a principal escala marítima do Atlântico bom e é isso que explica que durante a monarquia filipina creio que o Filipe III tenha mandado construir no Monte Brasil aqui à entrada da Angra uma imponente fortaleza estes muros que estão a ver foram durante o século XVII o principal baluarte fortificado em qualquer das ilhas do Atlântico era aqui era aqui na ilha terceira que faziam base as armadas que lutavam contra os corsários os corsários vinham aí como vespas à babugem dos navios que traziam a prata e o ouro das Américas isto aqui era uma base da maior importância mas isso vem a criar um problema quando no primeiro de dezembro de 1640 os portugueses proclamaram a independência esta fortaleza tinha uma forte guarnição castellana e naturalmente que esta gente com uma fortaleza com toda esta resistência com reservas de vivres enormes não aceitou essa ideia de proclamar agora rei de Portugal o tal duque de Bragança não aqui continuou ao rei Felipe e é então que se dá a epopeia da reconquista do castelo pela população de Angra a metrópole coitada estavam lá no reino estavam atrapalhados com tantos problemas que não puderam mandar ajuda nenhuma mas a população a suriana sobretudo os terceirenses durante cerca de um ano fizeram uma guerra sem quartel ao castelo eles não queriam saber aqui é que havia mais armas havia canhões podiam destruir a cidade não tiveram medo salientaram-se nessa luta três irmãos tanueiros não sei os nomes deles porque até hoje só chegaram os seus alcunhas eram os três irmãos Nossa Terra mas vejam lá se alguém pode ter um nome mais bonito Nossa Terra e com os irmãos Nossa Terra contei quatro histórias a quinta vai ser mais triste esta casa que vêem na vossa frente serviu de passo a El Rey de Portugal durante longos cinco anos é exatamente a terceira janela a contar da esquina era ali o quarto do Rei Dom Afonso VI houve aquela revolução de Lisboa coitado o Rei não dizia coisa com coisa ele mal podia falar o Rei não tinha movimentos era himiplegico não podia dar um passo não percebia o que lhe diziam houve a revolução o irmão tirou-lhe o trono tirou-lhe a mulher casou com ela e disseram-lhe a ele ao pobre Dom Afonso VI epá vem daí a gente vai te levar para uma ilha bonita dizem que ele só sabia dizer é fixe é fixe e trouxeram-lhe para aqui teve ali cinco anos ele não saía não era capaz de sair chegaram a mandar vir de Inglaterra cavalos de raça e uma boa seje para ele dar passeios e ver a linda paisagem desta ilha mas como é que um Rei assim um Rei himiplegico podia passear o que é espantoso é isto apesar do Rei coitado ser um farrapo humano pois arranjaram uma conspiração para o raptar daqui e fazer triunfar outra vez o partido do o partido do Conde Castelmelhor que era o partido que era simbolizado pelo Rei por isso levaram-no de Angra meteram-no em Sintra vejam as voltas que a política dá entenderam que em Sintra estava mais seguro que aqui neste castelo de Angra Angra que então ainda não era do heroísmo é claro que hoje falam dele como um dos prisioneiros do castelo creio que não que ele não foi prisioneiro do castelo ele foi prisioneiro de si próprio há muitas formas de prisão formas atrozes mas acho que a pior de todas a única que não tem libertação possível é a de sermos prisioneiros de nós próprios Sexta história Angra hoje chama-se Angra do heroísmo o que estão a ver é a carta régia da rainha Dona Maria II que muda o nome à terra já secular em vez de Angra Angra do heroísmo e ao lado as insígrias da torre espada que a rainha lhe deu quando lhe mudou o nome do heroísmo porquê? bom isso liga-se com a implantação do liberalismo em Portugal como sabem é uma história difícil é um xadrez complicado um xadrez de bispos da diagonal de saltos de cavalo de cheques ao rei é uma história muito complicada eu vou só dizer o seguinte em 1820 faz-se uma revolução liberal em Portugal a revolução cria duas coisas uma constituição moderna e o Brasil outra vez colónia mas o resultado da revolução foi de certo modo desastroso constituição arranjou-se é a constituição de 22 mas no mesmo ano da constituição o Brasil tornou-se definitivamente independente ninguém tinha esperado por isso e toda a gente que tinha querido ansiosamente a revolução agora estava contra ela porque dependia era do comércio do Brasil isso faz nascer a contra-revolução que culmina em 1828 com aquilo que se chama a usurpação usurpação é o ato formal enfim pelo qual Dom Miguel reassume a realeza absoluta em Portugal e a usurpação verificou-se em todo o país em todo o país menos na ilha terceira aqui pessoas notáveis locais disseram não nós juramos a carta constitucional otorgada por Dom Pedro e vamos ser fiéis à carta eles sabiam muito bem que a carta representava o liberalismo o futuro e mantiveram-se fiéis à carta como foi o único reduto que prevê o que foi